E aí Apareceu a mancha no sol Finalmente apareceu Essa mancha vai ficar durante 3 dias Girando no sentido horário Quem está no Brasil vai enxergar essa mancha girando no sentido anti-horário Infelizmente é assim Ela vai se afastando do centro para a borda Essa é a mancha do sol Solzinho, bacana